Vai pra fora! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Clima nervoso por aqui, meu. Há três meses atrás eu não fazia ideia do que eu ia fazer. É um projeto que ele vai além do campo. Sabedoria, sabedoria sempre. Me fica com medo de chutar um gol não, mano? Vambora, rapaziada! Um, dois, três, equipe! É isso, um pelo outro. Eles baseiam muito o jogo deles em cima do goleiro. Entra no pé direito dele, faz ele andar pro pé esquerdo. O cara fazia tempo que eu não sentia isso. Eu não esperava o que eu vier aqui. Agora é o target score. Desimpedido precisa de somente um gol. Precisamos da vitória. Loucuradas com doideira. Boa, Fernando. Vamos nessa, Fernando. Só mais você, Fernando! Só mais você, Fernando! Só mais você! Na hora do gol do título, só passa na cabeça o quanto Deus me abençoa, o quanto Deus me ilumina. E a gente não é sempre que a gente faz um gol do milhão. emotion Amém! Amém! Amém!